Este jovem é de São Miguel, mas este jovem tem uma parte particular no nosso grupo de Xerense. Ele já disse que já deu o passaporte, já pode ser de Xerense. Jhonny, diz o que é que achas deste ambiente tão saudável, esta festa fantástica. É um disparate. Diz-se, se há alguma ilha, se há alguma região como a nossa. É um disparate, é certo. Tu és uma máquina, muito bom. Viva São Miguel. Agora aqui duas conversas aqui a este senhor. O que é que o senhor acha deste ambiente fantástico aqui hoje? Melhor que isto não podia ter. Um dia bom, sol, não está quente, muitos amigos, muita comida. Melhor que isto não podia ser. Fantástico. A senhora acha que o dia está muito bom aqui? Nada, a senhora está comendo. Eu estou comendo. Ok, ok, desculpe, desculpe. Fica para a próxima entrevista. Mas ela não está comendo. Não, 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 ela vai dizer só duas palavras. Não há gente mais gente. Diz. Maior, maior. Se vejo o maior. Obrigado, obrigado, obrigado. Há dois com o suporte, não é o maior. Porque são mais pequenos por tu, mas há dois com o maior. Aqui duas das palavras aqui. O senhor conhecido professor José Velhinho. O homem das danças. Ok. Um homem do nosso carnaval, um homem que ama as duas traduções, pedezinho. Senhor José Velhinho, duas conversas. O que é que achas deste ambiente fantástico que temos hoje aqui? Para mim é uma coisa fantástica. Isto agora, o que tem é que, é preciso mais pessoal para vir para aqui. Mas eu acho que é tudo ok. É que há toda uma pessoa. Obrigado, obrigado. Obrigado, muito bem. Obrigado. Ok, etc. Vamos agora ao Fernando. Vamos festar o Rogério Mendes, sem dúvida um senhor das nossas traduções, um homem que ama estas festas, um homem que tem dado ao longo dos anos, sem dúvida, e com o seu pacto, o homem está aqui presente. São estas famílias que orgulhem, sem dúvida, a nossa comunidade. Rogério, eu vou-te agora fazer aqui uma pergunta e te vai responder. O que é que achas deste ambiente são saudável, tão impecável, aqui nesta grande quinta que é o Aletoiro? Em primeiro lugar, gostava de dar parabéns ao Fernando e ao Aletoiro mais um ano. também não esquecendo os outros ganadeiros aqui da nossa comunidade. Eu agradeço a eles todos para ter aguentado esta tradição e fizer tudo o que puderem para aguentar isso. Isso para a gente é uma alegria. O meu pequeno, nascido nesta terra, adoro estas tradições e dá muito orgulho ver o meu filho aqui numa torada e gostar de touro e tocar música e ter os meus amigos, a minha família e a gente todos juntos aqui. É a melhor coisa que a gente temos na vida. Muito bem, muito bem falado, Rogério. São estas festas, são estas tradições, sem dúvida, que são a nossa identidade. E são estes momentos, este abraço de convívio, este abraço que já há dois anos não era tão saudável que a doença nos afastou, mas tivemos sempre a sorte também do nosso grupo que teve sempre este abraço de amizade. E hoje parece-me que este ambiente é, sem dúvida, espetacular. O que é que diz este ambiente aqui? Este ambiente hoje está muito bonito porque há muita gente que já nasce virem há dois, três anos por causa da pandemia e a gente vê a alegria nas pessoas estarem juntos outra vez e puderem estar numa torada e tudo a vir o passado para trás outra vez para ver se a vai para a frente com a vida normal. Agora vamos interessear aqui, para a gente não perder muito tempo, vamos interessear aqui o Francisco da Guadalupe, o homem, o homem de quem se fala? Este homem é dos afacionados das festas, das nossas festas todas. Este homem é, sem dúvida, número um nestes ambientes, porque o Francisco é amigo de coração. Francisco, o que é que achas deste ambiente tão saudável e esta tarde de sol, esta praça, com as nossas moradias, com a tua igreja, com o Império da Vila de São Sebastião, que é Maria Vieira, o que é para ti este ambiente? Ora, primeiro, boa tarde, bom dia, conforme nos encontrem e este ambiente é fantástico. A gente estamos aqui entre amigos, vamos a fazer barbecue, como e a beboe, que é a melhor coisa que a gente pode ter nesse mundo e estas pessoas a entrarem, a sair, a passarem, é uma maravilha. Sem dúvida. E assim que tu falas, na igreja, aqui na igreja da Agualva, Agualva é a franquia maior da nossa Ilha de Ceira, Agualva é um disparate. Muito bem, mas eu penso que ali teu homem foste batizado, ali foste casimado, ali tens uma defessão e uma fé para aquela igreja e muito mais, tu já fizesse também, e mais o Nuno e outros amigos, uma grande festa neste grande país, o que é que dizes a esta grande comunidade, que foi uma comunidade fantástica no apoio à tua igreja? A verdade, fizemos uma festa entre cinco pessoas, cinco Agualvenses, eu, o Nuno, o Ejean, o Luizinho e o Norbet, somos todos os filhos da Agualva, fizemos com amor, fizemos com uma coisa que se calhar não vou feito aqui, mas a gente fizemos porque a gente damos amor à camisa da Agualva. Sem dúvida vocês fizerem um trabalho espetacular, um trabalho de quem ama a sua freguesia, de quem ama a sua igreja, de quem ama as suas tradições e vocês merecem isso, porque vocês também dão muito às outras comunidades, vocês nunca dizem que não, aqueles que os convidam, vocês são homens de estar sempre nos ambientes todos, nos momentos todos e isto fez-nos que fosse este feito uma casa fantástica, mas o que é que falas aqui do nosso Fernando Marques, diz-me o que eu acho aqui ao nosso Fernando Marques, ser um ganhadeiro com mais de meio, quartos de século, o Fernando Marques já tem mais de 25 anos de ganhaderia, sem dúvida que é um símbolo da nossa Ilha de Cheiro. O Fernando Marques é uma pessoa que pronto, é como Humberto Filipe, é pessoa do povo. Muito bem falado. Ele sabe que da maneira que ele fala, ele consegue trazer muita gente aqui e não só o ambiente, aqui é bom. Eu agora vou virar-me aqui para a Vila das Lás, tenho que fazer aqui duas das compostas aqui ao Nelinho, um homem que tem a aflição pelo touro, um homem que tem a aflição pelo carnaval, um homem que tem a aflição pelas suas tradições e ele mais do que ninguém que ainda é um imigrante que está aqui novo, mas que nunca deixou de apoiar a nossa cultura aqui, é um homem que tem a cultura na alma. O Nelinho, diz-me o que é que achas este ambiente fantástico? Parece a nossa Ilha dentro de um quadrado. É verdade, parece a nossa Ilha. Isso é fantástico. Este dia de hoje só me recorda a segunda-feira das Lás, por exemplo. Quando a gente vamos para o mate, temos com os amigos, temos guerrilha, a gente bebe, canta... Tu dizes a segunda-feira das Lás, acho que tu és Rego Botelho, se fosse ao ouvir tu não dizias. Mas não faz mal. Mas o Rego Botelho é uma grande ganaderia, sem dúvida que orgulha a nossa Ilha de Cheira. Isto é verdade o que tu disseste agora. O Rego Botelho é uma grande ganaderia que orgulha a nossa Ilha de Cheira e nem só. Além, Ilha Fronteiros também. A ganaderia Rego Botelho é uma ganaderia que aposta forte e temos sempre que apoiar as nossas boas ganaderias também. Não é só o Rego Botelho também. Muito bem, muito bem falado e eu sei que a segunda-feira das Lás é sem dúvida o momento alto das nossas corridas de touros, porque a festa que fazem, a asafem que fazem no seu tentadero é de tirar o chapéu. Muitos parabéns para a tua entrevista, eu aderei falar contigo. Mas eu sei que tem aqui mais um jovem de Alguaba que está a dizer umas palavras que ele é fantástico aqui a falar. Oh, este, este, diga a olho nu e olha o sol aqui para essa brasa. Epá, a gente hoje fazemos barbaquio e esquecemos de sol em que há? Muito bem, muito bem. Mas infelizmente o sol solvares mal à gente, foi uma ideia fantástica. O sol fica em casa só ajuda a nossa saúde. Muito bem falado. Ah, mas isto não me sai da minha mente e tu sabes que a coisa estica, mas é verdade, o sol faz muito mal à gente. Olha só para essa barriga. Muito bem falado. Amigos, são estes os amigos, são estes as pessoas, são estes os testemunhos que a nossa gente nesta nação define de forma com saudade. Muito obrigado a estes grandes amigos, são amigos que eu guardo no meu coração. E o burrito, o burrito, o burrito original da nossa terra. Epá. 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 Amém. 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 Até mesmo uma criança, são recordações que ficam sempre na sua lembrança. E esta ficará louvada, nesta bela ocasião. E crê que ela fica gravada, dentro do meu coração. Tu não tens razões de queixas, dos colegas dos Açores. Que são recordações que deixas, quando deste mundo fures. Mas colega, eu te digo, com a minha voz erguida. Que esta ficará comigo, para o resto da minha vida. Para te ouvirem cantar, esta gravação tão rica. Mas quando a morte chegar, tu partes e ela fica. Digo às pessoas amigas, que esses depois vão ter vergonha, De ouvirem minhas cantigas. Cantar mal, cantar bem. Meditar nisto um segundo. Que eu não conheço ninguém, que seja perfeito no mundo. A pôr e ser meu cantador. Já que todo mundo tá. É que eu sinta grande tu, de não saber cantar bem. Os homens assim se castigam, por si próprios afinal. Deixa lá que os outros digam, se cantas bem ou cantas mal. Mas mesmo assim vou cantando, os meus versos inferiores. E mesmo fraco vou andando ao lado dos cantadores. Para isso não há desculpas. Meu amigo, pensa bem, Que se tu a ti te culpas, Não dás culpas a ninguém para virar. Com os outros versos meus. Eu desejo-te a perguntar, Como vais e todos os teus. Estão bem, muito obrigado. Estavam bem à minha beira. E tu como tens passado, Com tua família inteira. Em passado até aqui. Em passado até aqui. Ainda me sinto melhor. Tu devias conhecer, Porque é um ponto importante. Já devias de saber, Qual é o mal do imigrante. Então te posso dizer, O que a minha alma befeja. E ele migra por não ter, Car aquilo que deseja. Emigramos para melhor se viver, Ter a vida mais à vontade. Mas imigrando vai sofrer, A maldita saudade. Todos querem imigrar. Todos querem imigrar. Todos outras nações visitam. Só por Portugal não lhes dá, O que eles necessitam. Portugal é pobrezinho. Dizem isso os ricos que vêm. Mas pobre tem um carinho, Que as nações ricas não têm. Portugal andou aos baldões. Vai-te dizer o Ferreira, Que se não fossem os comilhões, Não estava dessa maneira. Portugal é um país, Melhor do que o estrangeiro, Que o homem para viver feliz, Não precisa ter dinheiro. Ele chegou ao fair. Portanto, Gianluia, Espírito, que oageiro, Que o amor, 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 Fui porque alguém falava, Às vezes ao meu redor, Que lá que se trabalhava, Mas a vida era melhor. Segas de canto para canto, E com minha voz arrasada, Que aqui trabalhamos tanto, E Vasco não temos nada. Eu também trabalhei cá, E talvez ao pé de ti, Mas nunca vi nunca nadar, O amor que vi aqui. Mas com o maior empenho, Volte a dizer desta vez, Faz com que vergonha não tenho, De aqui ser português. Ser português não é por arte, Não é esse o ponto final, Que o português em toda parte, É porque nasceu em Portugal. Mas digo cantor honrado, E a todos os meus senhores, Que Portugal não é culpado, Dos seus maus administradores. Quero ouvir-te, Tenho esperança, Vais dizer-me desta vez, Do que pensas da mudança, Do governo português. Oh Vasco, tu podes crer, Que o ferreiro assim considera, Que eu nada posso dizer, Não sei o que nos espera. Tu estás falando bem, Recordo aos tempos de outrora, Ninguém sabe o bem que tem, Se não quando ele vai embora. Digo te cantor que bem cantas, Que tens o valor em suma, Mas promessas fizeram tantas, E não cumpriram nenhuma. Eu tenho uma alegria enorme, Em honrar a nação portuguesa, Mas Deus queira, Que não se transforme, Esta alegria em tristeza. No mundo todos desabam, Desabam todos em geral, Mas creio que jamais se acabam, Os fascistas em Portugal. É uma câmara de comuns, Que andam a pregar aos povos, Porque quando acabam uns, Um começam logo, Outros novos, Esses que viviam nos seios, Desta nação portuguesa, Já tinham os cofres cheios, Só à custa da pobreza. Esses foram homens de brios, Donos dos cofres principais, E estes trazem os seus vazios, Para os encher vai custar mais. Música Mas não tão absolvições, Conheço a tua ideia, Música Mas sabes que os maiores ladrões, Que nunca vão para a cadeia, Essa alta sociedade, Quem os ouve e os entende, Apergoam liberdade, Que não se compra, Nem se vende. Estás-me dizendo a verdade, Com essa tua forma bela, E quem me apregou a liberdade, É que vai dar cabo dela, A liberdade traz-nos fé, Dá orgulho à nossa raça, E essa liberdade apenas é, O que o pobre pode ter de graça, A liberdade é viver, Num caminho cheio de luz, E na vida não esquecer, As palavras de Jesus. Mas, Luís, eu posso dizer, Que liberdade te vou dar, Mas que tu tens que fazer, Tudo aquilo que eu mandar, Não tem tal necessidade, Não vou para os teus pensares, Que deixa de haver liberdade, Ao Vasco, se me mandares, Mas a pergoam, Lá por fora, Com a sua voz modesta, Quero que me digas agora, Que liberdade vai ser esta, Que é que ela vai ser ruim, Que vai armar muita guerra, E que talvez seja o fim, Das grandezas desta terra, Liberdade e herança rica, Na boca de quem a pregoava, E no fim o país fica, Pior do que já estava, Essa a mim não me cabe, No que está a surgir, Porque ainda ninguém sabe, Aquilo que está para vir, A tua ideia era a minha, Diz-me agora, O teu parceiro, Liberdade a gente já tinha, O que é que pode acontecer? O que pode acontecer? Vai-te dizer o Ferreira, É somente o povo ver, As coisas de outra maneira, É a liberdade faltar, Caminhamos para mau destino, E o nosso país ficar, Cada vez mais pequenino, Digo-te ao cantor honrado, Porque é a pura da verdade, E o povo não está preparado, Para esta liberdade, Portugal é dos pobrezinhos, Mas tem uma bandeira adorada, Vai-se perdendo aos bocadinhos, Que no fim acabem nada, Eu sou obrigado a dizer, Com minha voz magoada, Que Vasco tu podes crer, Que a gente não perde nada, O Vasco a cantar deseja, A quem a liberdade espera, Que Portugal um dia seja, Melhor do que aquilo que era, Em vossa aldeia, Hei de gritar, Para todos em geral, Que todos devem te honrar, O nosso grito Portugal,